Os alunos do vestibular podem escolher fazer a dupla graduação com a administração de empresas e com a administração pública, ou seja, faz o curso de direito junto com o curso de administração pública ou junto com o curso de administração de empresas. E essa dupla graduação fornece uma formação para aqueles que a cursam que é muito diferenciado no mercado, que é um mercado bastante demandante. Muitas pessoas que se interessam pela área de administração pública ou de políticas públicas, também têm um interesse forte por direito. E para você atuar fazendo políticas públicas, é importante você também ter conhecimento de direito. Nós fizemos um estudo detalhado, buscando todas as sinergias, as equivalências possíveis entre os dois programas, de tal maneira que você saia com uma formação bastante completa, que aborda todos os temas que são abordados nos dois programas separadamente, de uma maneira concentrada e que dá uma formação que é absolutamente diferenciada no mercado de trabalho. Isso te fortalece muito, certo? Como profissional e vai te ajudar muito na sua carreira. Então é realmente uma boa opção você escolher fazer administração e junto uma dupla graduação com direito. Não é um novo curso, são os mesmos cursos, o curso de direito sendo feito de uma forma otimizada, com uma grade curricular que permita que os alunos terminem os dois cursos, direito e administração de empresas, direito e administração pública, em seis anos. Se eles fossem feitos sucessivamente, como vocês sabem, seria um curso de nove anos, cinco do direito mais quatro da administração. Se você tem interesse em fazer a dupla graduação em administração pública e direito, se você gostou dessa alternativa, venha estudar com a gente. Tenho certeza que você vai ter uma formação muito boa e vai sair daqui um profissional muito capacitado.